Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, eu vou aqui completar agora o desafio da tela de carregamento da semana 2 da sétima temporada, quer dizer, eu vou completar, eu vou tentar, porque eu já tô tentando aqui, mas é difícil que a galera caia toda aqui também, eu sei que tá aqui ó, eu já sei que tá em galpões gelados, mas quando eu vou chegar lá, mas não, o negócio, o bicho pega, literalmente o bicho pega, aí fica feio pro meu lado, Aí já viu, eu tenho que me matar aqui, quer dizer, me matar, eu tenho que tentar que não me matem, e isso não é uma missão tão simples assim, especialmente quando você cai aqui e já vai a sua vida pro cacete, ai ai ai, ai ai, garotiei agora, hein, a chance de eu não conseguir completar isso daqui vai ser muito grande, Ó, vamos ali pegar algumas coisinhas então e vamos lá, deixa eu ver, não sei onde vai fechar, faltam 30 segundos pra descobrir, vamos de gelo no pé, o gelo no pé tem essa vantagem, dá pra você acelerar, sacou? Não vai escorrer, não vai só catando aqui ó, aí parou, show, não adianta muito não, vamos aqui ó, baúzinho ali, Ah, esse aqui eu tô tentando chegar lá em cima, pode escorregar, aqui não tem nada, vamos aqui então, vamos aqui, parei, Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, pegar uma delite aqui ó, boa, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, tá feio aqui o negócio, Na verdade eu não tenho que ir pra cá né, eu tenho que vir pra cá ó, não, põe gelado, eu sei que tá aqui, eu tô longe pra cá, caraca, Você não tá aí de avião, você vai conseguir, não tem avião por aqui, ai ai, dificuldade, eu tenho que ir sem morrer, Esse aqui é o grande problema, mas acho que a galera não caiu aqui não, porque o avião foi pro outro lado né, o ônibus, avião não, o ônibus foi pro outro lado, Então eu acho que vai ser mais fácil, cumprir essa missão, sem morrer, quer dizer, o que é isso aqui, hã? O troço no chão, cara, mas como não vai fechar aqui, vamos agilizar aqui a parada, vamos dar mole aqui não, Ficar de brincadeira que não é ali ó, ali ó, como que eu vou chegar lá embaixo sem morrer né, Tentar cair aqui, peraí, ah, tem um, vamos escorregar aqui, Vou tentar aqui, agora sim, assim ó, Uau, pensei que ia cair na parada, é ali, é ali, pronto, cheguei, vamos lá, vamos lá, gelo, não tem gelo, Ah, o bom é que eu não vou morrer, eu acho, eu acho, então eu sei que é por aqui ó, ou é ali, cara, eu não sei onde é agora, vamos aqui pegar um negocinho, 1 minuto 17, vai começar a fechar, dá pra gente pegar alguns itens, então, é aqui que eu morro, eu fico de brincadeira ao invés de completar logo a porcaria da missão, Eu quero completar a 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 missão, Não, já tenho, essa aqui tá boa, Ah, vamos aqui então, pronto, vamos pra cá, vamos pra cá, Cara, é aqui, eu já sei que é aqui, agora onde? Vamos entrar aqui nas salinhas, Eu sei que tá aqui dentro Que eu já vi da última vez Mas eu não lembro mais onde é que eu vi Eita, tá show Tomar isso aqui Eu vi, mas quando eu ia pegar Morri, aí ferrou Aí o negócio ficou muito esquisito Vou pegar isso aqui não Não sou bom com isso aqui Não lembro Não É aqui dentro, em algum lugar Ih, alguém do meu time já foi Tem que tomar isso aqui Completada Completada aqui no pote Vamos lá, 9 segundos Caraca, vai fechar 59 Agora tem que achar, é aqui dentro galera Eu tenho certeza que é aqui dentro Mas onde? Mas onde? Mas oi Pera aí É muito grande aqui Eu não sei se eu vou conseguir encontrar Antes do tempo fechar Não lembro mais Não lembro, cara Que bosta, cara Olha se for aqui dentro Não Não, não, eu acho que é aqui mesmo Pera aí, olha se for ali Tem mais pra cima? Tem mais pra cima Vamos subir mais um pouco aqui Pera, pera, pera Cacete, cara Não lembro mais E agora? E agora? E agora? O tempo está se esvaindo E eu fico pegando o baú E pior o negócio Mais ainda Pera aí Pera aí Não Caraca, onde que era esse negócio? Cara Não vou lembrar Ferrou E o tempo está passando Vai vir a nuvem Opa Vem aqui pra baixo Pera aí Tem esse túnel aqui Pode ser que seja aqui Não lembro Cara, era uma sala assim Meu Deus Não vou achar Não vou achar Não é possível Ah não Adeus Não vou achar Pode ser que seja aqui Pera aí Aqui, aqui Achei Putsgrila Achei Um instante Sem grande tela de carregamento Agora tem que sair fora É, mas agora Eu vou ter que pegar um avião Porque se eu não pegar um avião Eu não vou conseguir Ser daqui Porque está É, está longe Cara, está longe Mas eu vou conseguir pegar um avião Pera, pera, pera E vou lá no meu time Vai meu filho Vai, vai, vai Aqui, pra cá, pra cá Vai, vai, vai Voa, voa Uhul Completei mais uma missão da semana Vou lá pro meu time Cadê meu time? Está aqui? Vai, vai O difícil é isso daí Conseguir achar as paradas Pra completar as missões da semana Ou da Desafios semanais Ou desafios Da sétima temporada Tem alguns Não está fácil ainda não Ae, vamos ver se eu consigo Vou tentar Pousar aqui Bonito Pousei Ae que eu morro Então vamos Dirija pro alguém Eu quero atirar Vai, vai, vai Boa, time Aí sim Resgatei meu time Vou ficar de olho ali A galera ali Olha a galera ali Embaixo Tem uma galerinha ali Vamos acertar eles aqui Pô, difícil Acho que o Adjano foi pro saco Acho que não tinha ninguém Caraca, o passagem O motorista foi embora Cadê o motorista? Ficou embora o motorista Ficou ali Vamos ficar aqui também Vamos descer aqui A gente desce aqui Marca um dezinho aqui Marca um dez aqui em cima Está de bom tamanho aqui Ae, garoto Cacete, tomei Mas derrubei um cara ali O cara tem três times aqui em cima Três times, três times Três times, três times A gente tem quatro times agora aqui Se matando Temos nós Não, não, não Deixa o cara Eu vou sair fora Ih, temos dois agora derrubados Tem a Daniela Oliveira Ah, morrendo Bom, mas vocês viram Que eu consegui fazer o desafio Que estava pendente aí Foi o show Foi o desafio da tela de carregamento Semana da segunda temporada Da sétima temporada Da segunda semana Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Um abraço Para o próximo vídeo Valeu Fui Tchau